Quer ganhar uma Smart TV novinha da LG de 43 polegadas? É essa daqui ó, ela pode ser sua! O sorteio deste televisor é no próximo sábado, aqui no Ponto Novo do Jardim Almira e no Ponto Novo do Jardim Novo, nas duas lojas. E para participar do sorteio deste belíssimo televisor, basta você participar da promoção do Ponto Novo e da Ginomoto. Na compra dos produtos da Ginomoto, seja o Sazon ou o Refresco Midi, você já concorre a esta belíssima Smart TV de 43 polegadas. Dá uma olhada bem de pertinho, olha o tamanho desta televisão, vai ficar joia na sua sala, viu? Uma Smart TV para você ter acesso a todos os canais e também a internet. Bacana, né? Aqui você liga uma pendrive nesse USB, tem duas entradas HDMI e é claro a conexão de internet dela, que pode ser sem fio ou com fio, tanto faz, depende da sua conexão aí. Então participe você também e boa sorte! Ponto Novo Supermercados e a Ginomoto, sábado, vão sortear esta TV e ela pode ser sua. Vem para o Ponto Novo, adquira os produtos da Ginomoto e boa sorte! Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar!